Se o cano de gêmeos foi lançado e eu falei muito bem dele, provavelmente ele estaria aí nos duários galácticos. Então estamos no terceiro dia de lançamento, pra ver se temos alguns pay-to-win aqui nos servidores chineses que já correram atrás dele e sim conseguir encontrar 4 gameplays que eu gostaria de apresentar pra vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nang Sanxia Awakening, porque hoje com a nossa avatar Yuzu Hiha lindíssima, vamos conferir algumas gameplays do cano. Eu achei somente uma legal, que vai ser a segunda, as outras são um pouquinho mais repetitivas, mas a gente vai comentando também, porque são gameplays super rápidas, né? Então a primeira inclusive é uma gameplay super rápida, vamos dar uma conferida aqui, tá? Do nosso... Amigão, Cano de Gêmeos, eu não consegui... não teve... teve W.O., se não me engano, no Jamiel aqui. Acabou que não deu pra ver se ele estaria no Jamiel, acredito que sim, se a galera jogasse, né? Com a velocidade 2, a galera tá jogando muito, muito tapinha com o Cano de Gêmeos. Ele já chegou, mirou ali, gerou um de energia, né? Porque aqui é full 5. Já virou lenda. É isso aí. Essa foi uma luta espetacular, vamos para a próxima. Essa aqui vai ser uma das lutas mais interessantes pra vocês conhecerem o potencial do Cano, porque a galera tá usando ele muito com tapinha. A principal build dele é com tapinha, mas essa aqui tá usando uma escatética. Eu gostei muito do time, o cara usou um Wish ao invés de um Devteros pra bufar ali o GM, né? Porque ele precisaria da energia da Athena, né? Se fosse o Devteros, já passaria o GM antes da Athena. Eu gostei dessa estratégia dele aí também, né? O Wish ainda pode ser útil em alguns momentos, pra alguns combos. Cancelou a geração de energia da Athena. Buffou o Cano, o Cano já tá com 3 de determinação. Então, causou dano ali. Já tá com 3 de determinação, então, quando ele atacar ele vai se purificar e ainda vai gerar energia. Então, de 3 ele vai custar 2 de energia. E aí você pode ver o gerestimamento de energia do cara, que dá ainda pra usar o Satã Imperial. Se não me engano, do... Do GM, que o GM aqui foi uma das coisas, assim, Que deu pra fazer a vitória, o Wish de desacelerador, pra usar estrategicamente. Foi bem legal essa estratégia do Wish também. Então, vamos lá. Aqui ele já vai gerar energia, né? Então, ele buffou novamente, né? Desnecessário, mas ele quis. É ele que manda. Já deu 3 ataques, né? No seu segundo ataque, ao invés dele dar 2, ele ficou com 3. Então, o Espírito já deu 2 ataques extra. Porque isso aí foi muito da hora. E ainda ele se buffou, né? Agora ele já tá com dano maior também. Então, olha só. Ele já tá com 12 de determinação, porque alguém faleceu. Toda vez que alguém falece no campo, tanto no seu lado quanto no time do inimigo, Ele vai ganhar determinação, tá? Só que aqui faleceu a Atena. Então, a Atena ficou imortal. Então, não contou determinação pra ele e tal. Mas aí, se ele derrota alguém antes ali, ó. Ele já vai dar muito ataque. Inclusive, o próximo ataque dele, ele vai dar... Ficar com 15 de determinação o fantasma. E já vai dar ataque nos laterais. Olha o dano que ele vai causar. Infelizmente, temos uma Atena ali, né? Pra flopar o dano do Kano. Não está muito bem posicionado. Buffou o Kano novamente. Ele vai pular o Aldeba. E vai acertar o... O Alone. Olha o dano que ele está causando no Alone, galera. Olha o dano. O problema é que é Alone, né? E Alone não é um personagem legal de você começar a bater e não eliminar, né? A zica aí foi essa. E era o Alone ali que estava sofrendo dano. Mas se fosse um outro personagem. Possivelmente mais papel com Alone. Já com Alone. É um personagem tanker também, né? Então, ele já está marcado. A Atena vai levar dois em um. Roubadíssima, né? Não pode deixar de ser roubado. E aqui vai vir as jogadas que eu achei mais criativas dessa luta, né? Ele não quis dar o ataque ali pra dar kill no... Eu nem sabia que o Aldeba ia para as cucuí ali com a 1 GM. Porque ele vai ativar a árvore da ressurreição. Aí ele ficou ali com o GM, olha lá. Tentando causar dano no GM. E o GM está 100%, né? Como vocês podem ver, o GM está bem roubado ali. GM de novo. Ativou ali a árvore. E aí ele deu o kill. Foi muito legal. Então, aqui o DPS do Kano foi 52%. Acima dos 57% aí do Alone. E ficou até o final da luta, cara. Ele teve um desempenho muito bom. No meu servidor aqui, 57%. Não temos mais gameplay. Então, eu vou mudar para o meu servidor 1 aqui. Que temos mais duas replays lá também. A próxima gameplay vai ser mais uma gameplay bem rapidinho. Então, aproveita aquele momento pra deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. Se possível, compartilhar. Dá aquela forcinha aí pro Ney também, né? Então, ele aqui está com o Kano DPS. O Hypnus já dá uma segurada, né? Temos o Sukiô, que pode ser buffado pelo Doku Divino pra dar um rebento também. Então, está interessante. Esse time é um time que eu gosto, né? Tem defesa e ataque também. Pandora, galera. A Pandora está aparecendo muito mais do que o Death Terrors, ó. Death Terrors, sei lá. Numas 20 gameplays que eu consegui encontrar aqui. Ele deve ter aparecido em duas. A Pandora apareceu numas oito. Então, o Death Terrors já está em desuso aqui no chinês, tá? E, enfim. E como suporte também. DPS. Só eu que tentei fazer vídeo com ele de DPS, inclusive. Parece, né? Mas, enfim. Vamos lá. Aqui, então, é o Kano. Já vai ser buffado aí, ó. Já ficou com o buff porque a Pandora já faleceu. Então, a galera está usando muito time, assim, ó. De Kano com tapinha. Já que... Só que o legal é o Kano com tapinha é quando você tem a skill base, tipo, level 5, né, véi? Isso aí é pra poucos jogadores. Ele realmente fica muito da hora no tapinha com a level 5. Mas, como a maioria dos jogadores eu sei que vai deixar lá pro final. Ele não vai causar um dano tão legal. Então, vamos pra última replay aqui do vídeo. Ao contrário das gameplays anteriores de tapinha, esse Kano aqui, ele mesmo no tapinha, ele vai causar um estrago, né? E tem um Kano do time de baixo. Então, são duas builds de tapinha. Então, 80% dos times apresentados aqui é tapinha. Então, isso provavelmente deve ser replicado no global também, tá, galera? Então, aquela vibe do Kano suporte, ninguém tá nem aí. Ninguém... É porque aqui no chinês também eles não usam muito retranca, eles fazem os times mais suicidas, assim mesmo. Quem ataca... E é tapinha, né? A galera adora tapinha aqui. Não usa cura e tal. Se vocês puderam ver que Saori não aparece aqui. Que Saori. A Juni também não aparece aqui. Apareceu um Whip, se não me engano. Ah, então o Ode Seus. Parece ser aqui bem aleatório, mas... Apareceu já gerando energia aqui, como eu disse pra vocês. Aqui na build de baixo ficou legal, né? Porque a Pandora já poderia usar o seu revive ou ao Devil tirar a alma por causa da energia que o Kano gerou também. Beleza? Mas é aquele lance. A Pandora é isso. A galera vai focar a Pandora primeiro. Se esconder o outro, a Pandora vai embora, velho. A Pandora é muito chamar de dano. É igual a Sasha também. Ela é muito chamar de dano. Aqueles personagens que falecem primeiro. Não protegeu, faleceu. Que, infelizmente, os dois times só tem a time dele de Afrodite para proteger aqui, né? Então, deu um Reset ali. Foi um Reset na Sasha. Então, tomou pra dentro. O Sasha jogou depois da Artemis. Então, o Kano aqui já tá com 14 de determinação. 17 agora. E ele nem jogou. Olha a quantidade de determinação. O Kano já tá atacando os laterais. Tá atacando ali a Artemis. Tá atacando ali o Sukiô. Olha só. Ele quase levou a Artemis. Olha o potencial de dano que o Kano tem, velho. Na rodada 2, ele já tá com 20 de determinação. Já bufou ali a resistência a dano de todo mundo. Porque essas lutas que são muito rápidas, o Kano vai crescer muito rápido também. Isso aí vai ser um diferencial do Kano de Gêmeos. Com sua nova versão também. E por isso que eu tô falando, galera. Tá muito bom o Kano. E olha só. Nessa luta rapidinha. Esse Kano, cadê? O Kano aqui causou 26% do Sukiô, né? Passou dele aqui também. Mas esse Kano aqui foi o maior DPS, né? Passando aí o Sukiô. Esse aqui é o Kano que ganhou ou venceu. Agora, eu não me lembro. Mas eu acho que foi ele, né? Ele causou 26% de dano. Passando aí do... Quase foi a junção do Tanatos. Mais o Sukiô do que ele causou. Mas a Artemis causou dano pra caramba, né? Então, é isso. O Kano tá delicinha nessa última gameplay. E na segunda gameplay, como vocês puderam ver, o Kano tá com potencial de dano bem da hora. Ele... Se acertar essa galera na lateral é muito bom. Você reforça principalmente se você tem mais algum causador de dano depois dele. O alvo já vai tá com bastante PV perdido também. E fora que a Saori não vai curar com o Kano também, né? Então, o Kano vai atacar. A Saori não vai curar. O outro pode tentar aí já finalizar. Já é uma programação de ordem de fila também que você pode favorecer. Principalmente aquela galera que se incomoda bastante com a Saori curando tudo que você causou de dano, né? Cara, gostei. Tem comentários. Eu tenho um vídeo falando sobre como que tal upskill do Kano teve alterações de prioridade de upskill. Como que é a skill dele no level 1, level 2, level 3, level 4. Eu apresento. Ali de mostrar outras sugestões de estratégias que você pode utilizar com o Kano com duas replays também lá no vídeo. Beleza? Explico mais detalhes lá caso ficou alguma dúvida. Vou deixar ali indicado nos cards, no comentário fixado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Fui.